Olha só que legal galera, o Up Boy tá ali no palco do PKXD, vamos lá ver o que ele tá fazendo mano, que legal, nunca pensei que eu ia encontrar com ele assim do nada, e aí Up, beleza mano? Oi Noila, tudo bom cara, como é que você tá? Que felicidade te encontrar aqui, é uma surpresa muito boa, o que você tá aprontando aqui no palco? Na verdade eu tô ensaiando aqui que eu vou formar uma banda junto com a Jaqueline, aí eu tô esperando ela e já tô tocando minha guitarra. Ah, uma banda, que legal, e vocês vão cantar músicas? É, vamos fazer várias músicas aí, músicas do Up Lee, a gente vai fazer uma banda nova né, só que a Jaqueline tá atrasada, ela já deveria estar aqui pra gente fazer o nosso ensaio. Ah, é, que coisa mais estranha, é, então eu vou dar uma volta por aí, depois eu venho pra ver o ensaio de vocês, tá bom? Tá bom, aí a gente toca pra você e você diz se ficou bom ou não, tá bom? Tá bom então, até lá Group, já já eu volto. Valeu. Galera, vocês viram isso? O Up Boy tá esperando a Jaqueline, só que ela não chegou ainda, ou seja, a gente tem uma ótima oportunidade pra trollá-lo. E é isso que a gente vai fazer, eu não perco a oportunidade de trollar ninguém. Mas é o seguinte, antes de eu explicar pra vocês a trollagem, você que tá assistindo esse vídeo, tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E eu tô pensando aqui, esses dias eu preparei a roupa da Jaqueline aqui no meu PKXD, porque eu tava fazendo uns vídeos meio estranhos virando youtubers aqui e tal. E agora, galera, eu tô com a roupinha dela aqui. Então, se eu tiver com a roupa dela e vier aqui e esconder o meu nome, o Up Boy não vai saber que eu sou a Jaqueline. Na verdade, ele vai pensar que eu sou, mas na verdade eu não sou a Jaqueline. Essa é uma ótima ideia. E ele tá esperando ela pra cantar, galera. Essa vai ser engraçada. Porque eu vou chegar lá e vou ficar cantando, só que de uma forma muito estranha. E aí vai ser legal, porque ele não vai nem estranhar a voz. Porque quando tá cantando, a voz muda. Então ele não vai estranhar a voz da Jaqueline. Então essa é a minha estratégia. Eu já vou chegar logo cantando, que é pra ele não estranhar a minha voz. Tá, vamos lá. Ai, ai, vem comigo que eu vou... Ai, ai, Up Boy, tudo bem, eu cheguei. Jaqueline, você demorou muito, Jaqueline. Ai, me desculpa, é porque eu tava bem ali, mas agora eu já cheguei. Jaqueline, você é a cantora da nossa banda, mas você tem que aquecer sua voz. Sua voz tá toda esquisita. Ah, é? Desculpa, Up Boy, sabe o que é? É porque a noite passada eu peguei um resfriado. Ah, então deve ser por isso. Mas como é que você vai fazer pra cantar aqui no nosso ensaio? Ah, não, não se preocupa. É, pra tudo dá um jeito, né? Tá bom, Jaqueline, então vai lá. Eu já tô tocando minha guitarra aqui. Quero ver você cantar a música que a gente combinou, hein? É, claro. Qual que era a música mesmo? A música do Apeli, Jaqueline. Não acredito que você já esqueceu a letra. Ai, meu Deus. Tá, eu lembro. Tá bom, vamos lá. Esse meu jeito de viver O Apeli é muito legal A minha vida é fazer O bem vai ser o mal Apeli? E aí? Ô, Jaqueline, essa música aí não foi bem que a gente combinou, não. Mas tá muito legal. Eu gostei. Vamos fazer essa agora. Ah, pera. Você gostou? Tá muito boa, Jaqueline. Você mandou muito bem. Tá bom, então. Tá bom, garoto. Tá. Apeli, pelo mundo eu viajarei É, tem que ser assim, ó. Jaqueline, passa aí o código. Eu tenho que resgatar. Tá. É, pera. Eu fiquei esperando ler. Como é que era? Eu sei lá, Jaqueline. Essa música tá ficando muito doida. Mas eu sei que eu tô gostando bastante. Ah, tá, tá mesmo. Então, eu queria agora propor uma coisa diferente. Fala, Jaqueline. Porque, assim, a gente tá cantando muito, mas numa banda as pessoas têm que dançar também. Então, eu quero ver se você sabe dançar. Ah, fala aí. Vamos fazer uma coreografia então, né? Não, mas eu tô cantando. Quem vai dançar é você. Eita, tá bom. Então eu posso ver uma dança legal aqui. Pera aí. Tá bom. Eu vou ficar filmando e você dança, tá? Ó, essa aqui não tem nada a ver. Porque essa aqui parece que tá sambando, né? É, essa aí não dá mesmo, não. Tem que ser uma dança diferente. Ó, essa é boa, Jaqueline. Ai, meu Deus. Senta que vem spoiler bomba. Eu pensei numa dança muito legal. Ah, spoiler bomba, Jaqueline. Eu adoro seus spoilers bomba. Conta aí pra mim. Que tal essa dança aqui? Porque ela combina com a música, ó. Apelir. Temos que resgatar. Eu sei. O código de gemas grátis. Viu aí? Beleza, já tô fazendo então essa dança. Muito boa. Tá, então agora você vai ter que ficar dançando aí e cantando a música, tá bom? Ah, pera aí, Jaqueline. Eu não sou bom de cantar. Você que é a cantora. Foi isso que a gente tinha combinado. Tá bom. Então eu vou cantar e você fica dançando aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu. O que você vai fazer? Vai me filmar, Jaqueline? É, pra ver se tá legal a dança e tá combinando. Vai lá. Jaqueline, você não vai fazer meme dessa minha dança não, hein? Então vai lá. Apelir o código que eu vou resgatar. E gemas grátis eu vou ganhar. E o UpiBoy tá dançando. Eita, meu Deus. Agora deu na minha hora, UpiBoy. Eu tenho que ir embora, tá bom? Ué, o que que tá acontecendo aqui? Tem duas Jaquelines. Quem é essa aí, UpiBoy? Ué, Jaqueline. Ué, calma aí. Quem é a Jaqueline verdadeira? Eu tava aqui fazendo um ensaio com a Jaqueline, cantamos várias músicas e agora chegou outra Jaqueline. E eu não sei qual é qual. Mas, UpiBoy, você sabe que sou eu. Ah, não é não, UpiBoy. Ué, eu sei, UpiBoy. Eu quero saber quem é essa criatura aí, UpiBoy, que tá se passando por mim. Peraí, eu tenho que tentar descobrir qual é a Jaqueline verdadeira. Não é possível que eu sou o melhor amigo da Jaqueline e não vou saber. As duas falam aí que eu vou reconhecer pela voz. Oi. Ai, UpiBoy. Ai, UpiBoy. Não é possível que você não sabe que sou eu. Caramba, parece um eco. Eu tô ouvindo a mesma voz duas vezes. UpiBoy, UpiBoy, eu te pego, menino. UpiBoy, UpiBoy, eu te pego, menino. É, agora acho que a primeira tava mais parecida. Eu tô muito na dúvida. Ai, ai, UpiBoy, você não me conhece. Tô muito triste com você. Eu vou embora daqui. Até logo, adeus. Nunca mais quero que ninguém me veja. Volta aqui. Ai, Jaqueline, volta aqui. Eu sei que é você, Jaqueline. Volta, volta. Ai, meu Deus do céu. Essa Jaqueline fake aqui tá me atrapalhando a minha amizade. UpiBoy, olha aí. UpiBoy, eu tô vendo a farsante. Olha a corda-asa dela, menino. Entra, meu Deus. Ah, Jaqueline, corda-asa. Peraí, que negócio de corda-asa é esse? Ai, 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 galera. Eu acho que eles estão prestes a me descobrir, tá? Eu vou fingir que eu sou o Noila e eu tava aqui parado o tempo todo. Eles não vão nem suspeitar. Eu espero. Eita, eles estão ali, tá? Eles estão vindo, eles estão vindo. Ô, Jaqueline, olha só quem eu acabei de achar aqui. Achei o Noila. Oi, galera. A Jaqueline falsa, ela correu ali pra trás. Vai lá procurar ela. Ela desceu ali, correndo. Jaqueline, eu tô achando essa história muito estranha, hein, Jaqueline. A Jaqueline falsa correu pra cá, sumiu e apareceu o Noila. É muito esquisito, UpiBoy. Até porque a gente sabe que o Noila não é mole, não. Ai, Jaqueline, eu tô achando que isso foi uma trollagem. E eu caí direitinho. UpiBoy, mais uma trollagem do Noila. É, Jaqueline, mas tem uma coisa que eu tenho que te falar. O Noila, ele canta muito bem. Ele inventou uma música muito legal. Depois ele tem que ensinar pra gente pra gente poder fazer a nossa banda. Ah, é, UpiBoy? Eu quero saber. Ah, depois você vai ter que assistir esse vídeo, Jaqueline. É verdade, porque os dois caíram. Mas pelo menos a gente ganhou uma música nova do UpiLi muito legal. É verdade, o Noila é bom de fazer música, Jaqueline. Eu tô impressionado. Será que a galerinha também gostou? Escreve aí nos comentários, gente, que eu quero saber. Tá, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês a música. É mais ou menos assim, ó. UpiLi, temos que jogar, eu sei. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho